O que você está esperando para ser feliz? Esperando o país melhorar? Esperando o mundo agir a seu favor? Esperando uma magia acontecer e seus problemas sumirem? Isso não vai acontecer! Se nesse momento você tem a capacidade de respirar, se consegue fazer valer seu raciocínio e pode entender todas as palavras que eu estou dizendo, você já tem o suficiente para ser feliz. Você tem as ferramentas necessárias para correr atrás dos seus sonhos, correr atrás da vida que deseja. Por isso, tem a obrigação de buscar sua felicidade. Qualquer justificativa que você procure para não agir na direção dos seus sonhos é somente uma desculpa para não assumir culpa e responsabilidade pela vida que tem. Não é fácil, mas é possível! Problemas vão surgir e o modo como você vai reagir aos obstáculos tornará seu caminho mais difícil ou mais fácil. Não deposite a esperança de uma vida feliz quando tiver um carro importado ou uma mansão com vários cômodos. Isso é ilusão e vai te fazer sentir ansiedade e depressão. Essas coisas foram feitas para serem usadas. Se sua felicidade depende dessas coisas, você será usado por elas. Essas coisas representam apenas status financeiro. Quando conquista bens materiais, logo sente o vazio, pois aquilo deixa de ser importante e passa a ter vontade de obter outro bem material, entrando em um ciclo sem fim, esperando que a próxima aquisição preenche o vazio que não é externo, mas sim interno. Uma vida feliz não depende de bens materiais. E eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim. Nada disso. Querer uma vida confortável é um desejo comum a todas as pessoas. O problema é quando a sua vida depende disso. Para ser feliz, é preciso encontrar motivos reais que te fazem se sentir bem. Que te fazem levantar todas as manhãs. Tem que estar alinhado com seus próprios valores. Tem que procurar o que te acrescenta, te faz crescer, o que te melhora. Não se lamente pela vida que poderia ter vivido no passado, nem somente pelo que sonha para o futuro. Viva e faça hoje da sua vida uma vida feliz. Hoje, você tem que tomar as ações necessárias para que daqui para frente, sua vida melhore a cada dia. Você não vê esse mundo apenas para ver a vida passar e pensar o que deveria ter feito e não fez. Não deixe para o final da sua vida para se arrepender das coisas que sempre quis fazer e não fez. Esqueça as brigas. Faça as pazes com quem você se desentendeu. Tire do papel as ideias que tem para abrir o seu negócio próprio. Pare de sentir vergonha dos seus sonhos. Crie coragem e enfrente os riscos de sair da sua zona de conforto. Acima de tudo, seja você. Não viva a vida dos outros. Não deixe a opinião dos outros moldar em sua vida. Faça tudo o que deve ser feito para ter a vida que você sempre quis. A partir de hoje, você assume a obrigação de tomar todas as atitudes que forem necessárias para a sua felicidade. A partir de hoje, você tem a obrigação de ser feliz. A partir de hoje, você tem a obrigação de ser feliz.